As vezes passa uma semana, as vezes passa quase um mês De repente o telefone toca, é ela outra vez Com um jeito autoritário, que pede pra me arrumar E me diz daqui a uma hora, eu passo pra te pegar Me arrumo, fico na janela, esperando por ela De repente uma buzina toca, eu já sei que é ela Não entendo que mulher é essa, porque gostou de mim No entanto eu não digo nada, porque eu estou afim Freelance no amor, freelance Eu não sei se ela me quer, só como amante Freelance no amor, freelance Cada vez ela se entrega mais que antes Com um jeito autoritário, que pede pra me arrumar Com um jeito autoritário, que pede pra me arrumar E me diz daqui a uma hora, eu passo pra te pegar Me arrumo, fico na janela, esperando por ela De repente uma buzina toca, eu já sei que é ela Não entendo que mulher é essa, porque gostou de mim No entanto eu não digo nada, porque eu estou afim Freelance no amor, freelance Freelance no amor, freelance Freelance no amor, freelance Eu não sei se ela me quer, só como amante Freelance no amor, freelance Freelance no amor, freelance Cada vez ela se entrega mais que antes Freelance no amor, freelance Freelance no amor, freelance Eu não sei se ela me quer, só como amante Freelance no amor, freelance Freelance no amor, freelance Freelance no amor, freelance Você me encanta, mexe comigo O seu olhar é remédio pra mim Oh, oh, é remédio pra mim Se você chega, fico emocionado Desconcertado, sou feliz assim Oh, oh, sou feliz assim O baile só é bom quando você está Eu fico procurando dentro de encontrar Dançar com você é voar Clube do ar, como plumas no ar O baile só é bom quando você está Eu fico procurando dentro de encontrar Dançar com você é voar Clube do ar, como plumas no ar Estar com você é caminhar no paraíso De sonhos encantados Tão lindo, tão puro É amar você O baile só é bom quando você está Eu fico procurando dentro de encontrar Dançar com você é voar Clube do ar, como plumas no ar O baile só é bom quando você está Eu fico procurando dentro de encontrar Dançar com você é voar Clube do ar, como plumas no ar 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 Eu vou erguer a cabeça, sair desta solidão Preciso falar mais sério com meu coração Enfrentar esta saudade, que não deixou te esquecer E aprender a seguir sozinho, sem você Não lembrar do passado, esquecer o que a gente fez Voltar a estar casero, e começar tudo outra vez Não vou chorar, de cabeça erguida Vou virar a partida e dar a volta por cima Posso até sofrer, mas não fico sozinho, não Eu vou buscar, minha felicidade Um amor de verdade, quem me der carinho Vou encontrar, uma estrela vai brilhar no meu caminho Enfrentar esta saudade, que não deixou te esquecer E aprender a seguir sozinho, sem você Não lembrar do passado, esquecer o que a gente fez Voltar a estar casero, e começar tudo outra vez Não vou chorar, de cabeça erguida Vou virar a partida e dar a volta por cima Posso até sofrer, mas não fico sozinho, não Eu vou buscar, minha felicidade Minha felicidade, um amor de verdade Até quem me der carinho Vou encontrar, uma estrela vai brilhar no meu caminho Sempre que eu tento lhe falar de amor Você diz conversa, faz não entender Megalomania com toda certeza Está impedindo de me querer Por mais que eu disfarce, teu olhar revela Um imenso amor que sente por mim Por isso não creio que seja tão fria Seu pedestal não deve ser tão alto assim Vou passar a barra, te pegar de jeito Acender o fogo da sua paixão Vou te dar um beijo como aperitivo Pra quebrar o gelo do seu coração Vou passar a barra, te pegar de jeito Acender o fogo da sua paixão Vou te dar um beijo como aperitivo Pra quebrar o gelo do seu coração Por mais que eu disfarce, seu olhar revela O imenso amor que sente por mim Por isso não creio que seja tão fria Seu pedestal não deve ser tão alto assim Vou passar a barra, te pegar de jeito Acender o fogo da sua paixão Vou te dar um beijo como aperitivo Pra quebrar o gelo do seu coração Vou passar a barra, te pegar de jeito Acender o fogo da sua paixão Vou te dar um beijo como aperitivo Pra quebrar o gelo do seu coração Para quebrar o gelo do seu coração Querido, sua terra, seu povo Eu venho de novo, ou nem machiar Se deixei pra trás alguma cidade A minha vontade era em todas falar Falo em Campará, em Jacarezinho De Jataizinho, volto em Andirá De Ribeirão, claro Falo em Bandeirantes Não muito distante, em Itambaracá Falo em Santo Antônio, que é da platina Falo em Tomacina E vencer na obra De Siqueira, Campos, Malim, Biporã Cornélio, Procópio, terra de Gataz Querida Londrina, região do Capé Rolante e Cabé E manda Guarim Falo em Araponga Se a Pucarana De Santa Mariana Falo em Uraim De Coreia, tudo de Zera, Preciso E de Paraíso até Açaí De Amante do Norte e Amaporã De Jacuabitana para Amapai De Nova Londrina Querência do Norte E de Cianorte Também vou falar Deu Moarama Cruzeiro e Guaíra Jandai e Campilha Também Marinha Falo em Cascavel Eu, Viratão Iba e Porão Após do Iguaçu Falo em Medianeira Palma e Baracão De Cano com Morão Falo em Céu Azul Falo em Pardo, Branco Toledo e Veltrão De Porto, União Apiraí do Sul De Guarapu Aponião Da Vitória Falo em Laranjeira Guarani A Sul E de Terra Rica Falo em Guaraçá São Mateus do Sul E Paranaguá E de Ponta Graça Falo em Curitiba Capital querida Do meu Paraná Não há alguém que me faça sonhar com infinito amor Olhe ao redor Vejo as estrelas do céu Observe o luar Será que eu posso achar no ar? Eu não posso acreditar Tente olhar Com os olhos do coração E verás, enfim, seu grande amor Amar É não deixar pra depois É sempre dizer sim Pra sempre Eu vou viver a emoção De ter um amor sem fim Será Que eu posso achar No ar Eu não posso acreditar Tente olhar Com os olhos do coração E verás, enfim, seu grande amor E verás, enfim, seu grande amor É sempre O amor O jeito que você me olha, você machuca o meu coração O seu olhar me provoca e me coloca em uma situação Será que você não sabe, quem ama não guarda segredo E pra falar de amor não precisa medo Em vez de você, fica sorrindo e olhando pra mim Por que não vem, para os meus braços provar de mim Em vez de você, fica sorrindo e olhando pra mim Por que não vem, para os meus braços provar de mim Vem, para os meus braços provar de mim Do jeito que você me olha, você machuca o meu coração O seu olhar me provoca e me coloca em uma situação Será que você não sabe, quem ama não guarda segredo Em vez de você, fica sorrindo e olhando pra mim Por que não vem, para os meus braços provar de mim Em vez de você, fica sorrindo e olhando pra mim Por que não vem, para os meus braços provar de mim Vem, vem, para os meus braços provar de mim Vem, vem, para os meus braços provar de mim Como dó em uma paixão Que maltrata o meu ser De um amor que é todo meu Quero te fazer feliz Só tenho medo É de lhe perder Não, não deixe acabar O que existe em nós Ainda não morreu E quando a saudade chegar Você vai lembrar Que o mundo é você e eu Como dó em uma paixão Que maltrata o meu ser De um amor que é todo meu Quero te fazer feliz Só tenho medo Que o mundo é você e eu Não, não deixe acabar O que existe em nós Ainda não morreu E quando a saudade chegar Você vai lembrar Você vai lembrar Que o mundo é você e eu Com fé na santa aparecida Lutando pela estrada Lutando pela estrada da vida Buscando nunca deixar perdidas Suas ilusões Na mala só a força e a coragem Levando como lema a humildade Foram campeões Foram campeões Suas vozes os levaram a glória E já fazem parte da nossa história O mundo inteiro aplaudiu A nossa canção tem um mito A nossa canção tem um mito Milionário e José rico Os gargantos de ouro Os gargantos de ouro Os gargantos de ouro do Brasil Suas vozes os levaram a glória Já fazem parte da nossa história E o mundo inteiro aplaudiu A nossa canção tem um mito Milionário e José rico Os gargantos de ouro do Brasil Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço renominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Persiste em conter seu disfarce Em dizer que me ama Persiste em manter esse falso sorriso No rosto Se a paixão que te apaga E que mata seu ego de amor Não sou eu Tá na cara já faz algum tempo Você me esqueceu Onde está esse amor Que um dia nós dois dividimos Com palavras, carinhos, abraços E frases e frases de amor E a vontade de ser outra vez Uma árvore fora do ninho Não te faz um amor vivido Entre nós dois Vai, se é melhor de onde veste Vai, vai mostrar esse falso sorriso Já que é tudo que faz Vai, não me torna aqui nunca mais Porque esse falso sorriso Eu não quero mais Persiste em conter seu disfarce Sem dizer que me ama Persiste em manter esse falso sorriso no rosto Se a paixão que te apaga E que mata seu ego de amor Não sou eu Tá na cara já faz algum tempo Você me esqueceu Onde está esse amor Que um dia nós dois dividimos Com palavras, carinhos, abraços E frases de amor E a vontade de ser outra vez Uma árvore fora do ninho Não te faz um amor vivido Entre nós dois Vai, se é melhor de onde veste Vai, vai mostrar esse falso sorriso Já que é tudo que faz Vai, não me torna aqui nunca mais Porque esse falso sorriso Eu não quero mais Porque esse falso sorriso Eu não quero mais Porque esse falso sorriso